E coach, a gente vai ver um Major Baseado mais na minha opinião mesmo Muito em aberto Eu acho que é totalmente diferente do Starledder Que a gente teve em 2019 Que a gente via as tralhas com aquele favoritismo absurdo A gente já viu uma estralhas um pouco mais apagada Mas em compensação agora nos playoffs do MFall O crescimento deles foi bem perceptível Numa entrevista recente O Apex da Vitality falou que não acredita Que a Copenhagen Flames faria 5-0 Numa fase de grupo se fosse a MD3 Então a gente está vendo muitos times surgindo por aí Qual desses times, se a gente pode dizer Menos favoritos, menos gabaritados Tirando o Astralis, Vitality e tal Qual que você olha com muito carinho No sentido de, caraca, esse time aqui Eu sinto que esse time pode ir muito longe Porque eles estão apresentando um bom desempenho E que pouca gente acaba dando valor Pode ser taxado Dos times, assim, menos conhecidos Eu acredito que a GodSent Seja um dos times que pode surpreender aí Porque eu me identifiquei, assim, um pouco com o projeto do jeito que a GodSent fez Ter um jogador mais experiente que assume o IGL Depois ter quatro jogadores muito esquilados, mais novos, né Tirando o Felps, que não é novo no cenário, né Mas que é muito bom Eu acho que a line da GodSent é uma das mais fortes Que vem aí Eu imagino Eu acho que a GodSent é um dos times que pode surpreender, tá Quanto aos outros Eu acho a Copenhagen Flames um time muito forte também Taticamente é um time muito forte É um time que nós gostamos muito de estudar Eu acho que Eu não acho que a gente vai ter a surpresa nesse nível desse tipo de times Desse tipo de times surpreender o nível de ganhar o Major Ou algo assim Eu acho que a surpresa seria esse tipo de times aí Passar pra fase seguinte Ou até chegar a um playoff Eu acho que não tem grande chance deles ganharem Depois quando eles pegarem os times maiores, assim Acredito que a Astralis vai ter dificuldade, tá Eu acho de verdade que a saída do Device foi algo que eles não conseguiram suprir Eu acho que depois nesse nível mais alto Não ter um AWP de nível muito alto como era o Device vai custar E eu gostaria de ver a Movistar Surpreendendo aí Porque são os meus vizinhos aqui da Espanha Tem algumas pessoas lá que eu gosto Tem alguns jogadores que eram do Iberian Family lá Que a gente enfrentou com a Sharks Num campeonato que teve recentemente aí Recentemente não, mas foi esse ano Não acredito que a Movistar era mais algo pessoal Também acredito que Não teriam grandes chances Não veria surpreendendo Eles entrassem no Major Eu acho que já seria gigantesco Mas Já seria gigantesco Mas Acho que esses, né O maior Dark Horse Aquele que eu apostaria pra surpreender Seria talvez a Godsend mesmo Mas Que eu sou o que a gente não tem Um Eu acho que a gente não tem Eu acho que a gente não tem